Ok, 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 ok! Essa família é muito unida, né? A família da Difusora para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, não é não? Aí estão os mascarados, os fofões. Onde estão os nossos fofões? Desapareceram das ruas? O que aconteceu com os nossos fofões, não é não? Cadê os nossos cortões, né? Que saíam aos sábados e domingos? Onde estão? Só na Madri Deus? Vamos esperar que esteja espalhado pela cidade inteira, não é não? Que legal! Está aí o nosso site, vamos ver o que tem no nosso site hoje. Vamos bombar o nosso site, o que tem de novidade no nosso site. O que tem de novidade? Deixa eu ver aí. Quatro dicas para montar um estúdio de vídeo em casa. Ah, então você vai lá e sabe como montar, né? Vai lá, haja luz, haja... Brilha muito, prende o som. É por aí, você vai vendo aí, né? O nosso zap zap é 9971249. Você pode interagir com o Zé Cirilo de qualquer lugar do Maranhão ou do Brasil. 99971249. Vamos esperar qual vai ser o primeiro município do estado que virá. Eu quero chamar Pedreira, Trisidela, Paulo Rambos, Bacabal, Caxias, Barreirinhas, Mirador, Chapadinha, Vargem Grande, não é não? Itapecuru. Vamos ver quem vem primeiro? Vamos lá, vamos ver quem vem primeiro. O que é dia 25, dia do carteiro e dia do mercador. Olha, cara, dia do mercador, não é não? E nós abrimos o programa. Todos os dias nós tomamos uma garrafinha de hidrata choupa. Por quê? Porque água de coco aumenta a imunidade. Você toma todo dia um copo de água de coco, a imunidade fica acima do arriba. Tipo brinco, não é não? E está aí o telefone 9994-9698 para você entrar em contato com o meu amigo Mário Mota, que vai estar conosco também na Feijoada do Zumbido, não é não? Com essa água de coco deliciosa, não é não? Quem está no Instagram? Quem é esse aí? Quem é? Quem é? Como é o nome dele? Ah, ele vai expor, fazer exposição de quê? Ah, é a confraterna dele com os demais, não é não? Ah, e a Valéria está aqui fazendo esse trabalho com ele também, não é não? Que legal. Já mostramos isso daqui a pouco, a gente vai saber detalhes, não é não? Olha, Feijoada do Zumbido, dia 11 de fevereiro, o Sóstere, o gênio Sóstere nos mandou aquele viral que está bombando. Mas dentre os virais tem um que eu particularmente achei maravilhoso e você vai bater palma, tá? Daqui a pouquinho para um viral maravilhoso do Sóstere. Mas eu quero lembrar que as camisas estão todas à disposição de vocês em 24 lojas da Exótica Diniz. 24. 24. Todas as lojas da Coab, Cidade Operária, do Centro, Shopping São Luís, Shopping Monumental, Shopping Tropical, Shopping da Ilha, Pátio Norte. Você encontra o encontro da vida, da primeira grande prévia de carnaval que vai, sem dúvida nenhuma, fazer você bem mais feliz. Você quer conferir? Quer conferir? Hein? Hein? Você vai conferir agora. E lá no Yacht Club, a informação você já sabe, né? 3199-5282. Vai lá, confira. Vai lá, joga no ar. Pode chegar! Feijoada do Zumbido 2017. Dia 11 de fevereiro, sábado, a partir das 13 horas, no Yacht Club de São Luís. Sucesso, tradição, com amigos do samba, banda reprise e o grande show de Dudu Nobre. Feijoada do Zumbido. Camisas à venda em toda a rede das Óticas Diniz. Informações 3199-5282. Camisas 3199-5282.